Vamos conhecer um pouquinho mais o Mano Belfá nesse bate-bola no intervalo. O Mano Belfá é uma cor. Azul. Um time. Flamengo. Uma sensação. Amor. Um sentido. Amor. Um bairro. Tijuca. Um cabelo. Ruim. Uma cueca. Branca. Quem você levaria pro meio da deserta? Pode falar? Pode. O meu amor. Ah, garotão, então, você sabe imitar alguém? Você imita o Paulo Francis? Eu imitava o Paulo Francis. Fala aí. Esse é o Belfá, gente.